De volta com o Esporte Guará. Vamos entender mais um pouquinho dos números do Sampaio Correia. Coloca na tela a temporada 2018. Veja aí, o primeiro tópico já me assusta. 59 jogadores em 2018. Rapaz, quase 60 jogadores e ainda estamos no meio do ano. Desses 59, quase 60, 40 continuam no elenco. E aí você vem com 3 treinadores, 45 jogos, 15 vitórias, 15 empates, 15 derrotas, 44,4% de aproveitamento. Um título, a Copa do Nordeste. E aí vamos para outro lado da cartela. Da parte ofensiva do time. Ofensiva. Atacantes que foram embora. Aí você vem. Olha que escolha show. Olha como o Sampaio contrata bem. Alexandro, 4 jogos, nenhum gol. Igor Fernandes, nem entrou em campo, zero gol. Lucas, 1 jogo, zero gol. Cláudio Maradona, que está jogando no Rio de Janeiro, tem 23 jogos, 16 gols. Não serviu para o Sampaio, mas lá está com 23 jogos, 16 gols. Cláudio Maradona, 2 jogos, nenhum gol. Erics, 2 jogos, nenhum gol. Carlão, 16 jogos, 2 gols. E o Rodrigo Fumaça, 23 jogos, 2 gols. Está aí. Os atacantes que o Sampaio, sendo 49 partidas e 4 gols dos atacantes. E aí fica a pergunta. Quando eu falo aqui... É por isso que foram embora. Por isso que foram embora. Agora, de 60 jogadores até agora que o Sampaio contratou, o Sampaio tem muito dinheiro. Porque aqui, no mínimo, não tem só salário. Tem salário, tem passagem, tem o valor da transferência, que fica em média de R$ 1.500 a R$ 2.000. Ajuda de custo, tem hospedagem, tem a alimentação, tem toda uma gama, toda uma estrutura que é oferecida para um jogador desses 60 jogadores. É curioso em relação a 45 jogos, bem distribuído, né? 15 vitórias, 15 empates, 15 derrotas. E tem um título. Em relação aos atacantes, o Rodrigo Fumaça foi mais quem entrou em campo, com 23 jogos. Mas a maioria desses saindo do banco de reserva. É um jogador que joga pelo lado do campo, era utilizado mais numa necessidade de velocidade na segunda etapa, somente dois gols. E o Carlão que me chama atenção. Eu acho que ele não se sentiu bem, não se adaptou. É um artilheiro nato, por onde ele passou ele fez gols, mas infelizmente não deu sorte aqui no Sampaio Correia. Então isso mostra que as contratações realmente, a diretoria junto com as comissões técnicas que passaram, não acertaram. E por isso o Sampaio Correia tem essa dificuldade aí na parte ofensiva. Tirando o Ilha, que é o artilheiro do time na temporada, os outros atacantes que chegaram até agora decepcionaram. Aí eu faço a pergunta, será que desses aqui, tu juntando eles e trazendo um que resolva, não seria a solução, hein, Juimbora? Não seria a solução? É o que as equipes estão fazendo nesse momento da competição, né? A gente estava falando que o Fortaleza contratou o Neto Berola, hoje estava olhando que o Curitiba trouxe o Carlos Eduardo, e trouxe também o Oeste, que contratou o Zé Love. Então assim, as equipes estão contratando, mas contratando jogadores de renome, jogadores pontuais, para resolver. E o Sampaio trouxe esses jogadores no sentido de uma aposta. Mas tomara que dê certo, que o próximo sábado possa fazer um bom jogo, e quem sabe que seja o início dessa recuperação do time na Série B. Aí é o Esporte Guará que é culpado disso aqui, porque a gente fala a verdade. Eu só faço falar a verdade, eu estou inventando esse número aqui, eu estou inventando que o Sampaio contratou 60. Curitiba contratou o Guilherme, jogador que é do Grêmio, estava emprestado para o Botafogo ano passado, e estava na Chapecoense. É o Guilherme, me lembrei agora, o atacante que joga pelos lados. É o Curitiba se reforçando, depois da demissão do Eduardo Batista, depois do empate diante do Sampaio Corrêa lá no Couto Pereira. O Sampaio encarar a Série B como algo realmente que tem que ser encarado, como, por exemplo, enfim, os times que, desde aí, Curitiba, Fortaleza, vai ficar nessa e com risco de cair. Podemos finalizar com um alô do beijo? Só quero mandar um abraço especial para o meu parceiro Sargento Edson, rapaz, que acompanha a gente todos os dias. Ele disse que é seu fã, entendeu? Ele que é da área ali da... Mais uma blitz, né, moleque? Ali da Vila Luizão, perto do Sampaio Corrêa. Não, não é nada de blitz, é amigo mesmo, pessoal. Meu amigo Amaral, ali do Bequimão também, que sempre está ligadinho com a gente. Amaral. É, uma frutaria. Frutaria? Frutaria? E o pessoal ali da Pedra Caída, rapaz, eu gosto muito daquela região ali. É o que é a Pedra Caída? É ali onde o nosso parceiro mora. Nosso parceiro. Danilo? Danilo Quixaba. O fenômeno? É, porque aquela região do Bequimão ali, quem manda é Deja e Danilo. Ah, entendi. É, para entrar no bairro ali, tem que pedir autorização. É ou não é, Danilo? Tem que passar o Nextel. Tem que passar. Eu tenho uma região e Danilo tem a dele. Os bombons daqui, ele não mexe. Os de lá, eu não mexo. Vamos com o famoso. Tchau!